E aí, tudo bem? Vídeo diferente aqui no canal agora, diretamente de Natal, no Rio Grande do Norte, com o Oceano Atlântico aqui do meu lado. Eu tô na região da Via Costeira, aqui da capital do Rio Grande do Norte, onde existem vários hotéis. Viemos pra trabalhar aqui no final de semana e no dia anterior ao início do trabalho estamos aproveitando pra caminhar um pouco aqui na praia e eu vou te mostrar nesse vídeo um pouquinho aqui dessa região. Espero que você goste. Se você gosta de praia, de mar, de céu lindo, maravilhoso, sol, já deixa aquele like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vamos conhecer um pouquinho junto como que é aqui essa região a partir de agora. Vambora? Olha aí, aqui existe uma faixa de areia bem grande que a gente pode caminhar saindo dos hotéis que existem aqui nessa região. Você pode perceber que é onde começa a ficar um pouquinho mais alto, né? Tem uns guarda-sóis ali. Aqui tem uma cerca de contenção também pra proteção das pessoas que andam, né? E descem aqui pra praia. E existem vários, vários hotéis aqui nessa parte. lá no final, aquela parte de mata verde, bem verdinha lá, que tem uma faixa branca no meio, é o famoso Morro do Careca, aqui de Natal, ponto turístico bastante conhecido, né? Na região ali de Ponta Negra. Também bastante conhecido esse nome pelos turistas não só daqui, mas de todo o Brasil e até de outros lugares do mundo que vem a Natal conhecer as belezas que existem aqui no Rio Grande do Norte. Vou continuar a caminhada aqui e te mostrar alguns detalhes mais. Tem bastante coisa bacana pra gente ver. E olha aí que coisa maravilhosa o Oceano Atlântico que banha grande parte da costa do nosso país. Que coisa maravilhosa. Tá bem tranquilo por aqui, nesse momento. Tô gravando esse vídeo numa quinta-feira à tarde. Eu imagino que nos finais de semana deve ficar um pouco mais lotado de turistas, principalmente, aproveitando tudo aqui. Água do Mar tá bem quentinha. Já deixei aqui, ó, bater no meu pé. Que delícia! Muito bom! Vamos caminhar um pouco mais pra gente ver junto. Olha aí, continuando a nossa caminhada exploratória aqui nas praias de Natal. Interessante observar algumas coisas quando a gente compara com outros lugares aqui do Brasil, né? Que são também cidades litorâneas. Não é muito comum o cenário ser parecido com o que é aqui em Natal. Onde a gente tem alguns hotéis logo na beira da praia, nessa região pelo menos, né? E não tem aquele famoso calçadão que em muitos lugares tem. Que a galera anda e depois aqui vem a praia. Aqui é um pouco diferente. tem muita barreira de contenção que eu tô percebendo aqui. As edificações, elas são bem parecidas, não são prédios muito altos. Os hotéis são mais largos, né? Até hoje, nós tivemos uma experiência com um motorista de carros de aplicativo, né? Da Uber, especificamente. E ele nos contou que existe uma grande disputa política aqui nessa região pra desenvolvimento dela ou preservação ambiental, enfim. São discussões aí que muitas vezes não tem fim praticamente, né? E acabam não levando a nada. Mas, de qualquer maneira, é um lugar interessante, gostoso de ficar. A água do mar tá uma delícia aqui nesse momento. Tô vendo que tem também uma construção um pouco mais adiante de onde nós estamos agora aqui, do lado direito, bem no centro do vídeo, se você perceber, é uma edificação que foi abandonada por algum motivo, né? E ficou ali no tempo. Uma ajuda de ação. Um desperdício de dinheiro, de trabalho, né? De tempo gigantesco de estar ali abandonado. Se você que tá assistindo esse vídeo, inclusive, souber mais histórias aqui da região, né? O porquê, por exemplo, de essa edificação ter sido abandonada, coloca aqui nos comentários. É legal de a gente saber e aprender juntos, né? É bem interessante. Agora, a gente tá no final da tarde, o sol tá se pondo e... bem pra trás de onde nós estamos, né? Na verdade. Então, tá bem tranquilo aqui. O mar tá bem gostoso. Nos hotéis, as pessoas aproveitam muito as piscinas que eu tô vendo. Bastante gente ocupando, né? As áreas de piscina dos hotéis. E a praia tá bem tranquila. Bem tranquila. Tô com o Michael aqui, grande amigo aí que já fez aparições em outros vídeos aqui do nosso canal. Mais uma vez juntos pra mais um final de semana de trabalho. Dessa vez aqui em Natal. Vamos continuar, então, aqui a nossa exploração e ver o que mais a gente encontra pela frente. olha aí mais de perto esse edifício que tá abandonado, né? Uma judiação mesmo. Uma pena. E chegou a informação há pouco aqui, pessoal, quem tá assistindo a gente aqui, o Michael me avisou que essa parte ela não é tão cheia de gente porque ele soube que aqui são praias exclusivas dos hotéis que estão aqui na Via Costeira. Então, se essa informação realmente for 100% verdadeira é por isso que tá desse jeito. Então, é bem tranquilo. Quem se hospedar por aqui já pode saber que vai estar num ambiente bem sossegado. Não tem muita gente mesmo. E dá pra aproveitar muito, muito a praia, o mar aqui e se divertir bastante. Nós acabamos de subir aqui um trecho que é mais íngreme e um pouquinho antes dele nós nos deparamos com uma cena triste que tinha uma tartaruga ali à beira do mar morta, infelizmente e muito lixo perto dela. Eu resolvi não filmar que não é uma imagem legal de se ver, né? Mas só pra fazer o registro e lembrar que a gente deve preservar a natureza como um todo evitar jogar lixo fora do lugar principalmente no lugar onde existem animais que podem procurar alimento justamente no lixo porque isso faz mal pra eles e acaba provocando a morte de muitos deles, né? então nessa parte do vídeo aqui eu vou encerrar esse essa gravação dessa vez chegando até esse ponto aqui onde nós temos mais um hotel aqui na região da Via Costeira de Natal uma vista bonita um ponto mais elevado aqui vou chegar um pouquinho mais perto do mar quero deixar essa mensagem esse registro mais uma vez de que a gente deve tomar muito cuidado preservar a natureza de uma maneira geral que ela é um bem incrível que a gente tem e nós fazemos parte dela na verdade muitas vezes a gente ouve algumas pessoas se referindo ao meio ambiente como algo à parte do ser humano mas eu não concordo muito com essa visão eu acredito que nós e o meio ambiente somos uma única coisa então por isso que a gente tem que preservar porque o meio ambiente no geral sendo preservado nós vamos garantir também a nossa sobrevivência como espécie eu tenho certeza espero que você tenha gostado desse vídeo aqui dessa região um pedacinho de Natal para que você conheça principalmente se você nunca teve a oportunidade de vir aqui espero que você possa visitar um dia porque apesar de algumas coisas que não são legais como o lixo jogado no mar principalmente na areia da praia como eu falei antes vale muito a pena conhecer aqui fica aí com esse restinho de vídeo agora só com o barulhinho do mar agradeço por você ter visto até aqui e até o próximo valeu demais e aí e aí Obrigado por assistir.